Música Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC, um programa que já há anos procura trazer para um público muito amplo, um público da nossa cidade de São Paulo e de todo o Brasil, uma problemática que nos diz respeito a todos, porque quando a gente fala em história da ciência, em ciência e em debate, é parcialmente entender aquilo que acontece no nosso mundo, um mundo que para o bem e para o mal se tornou um mundo tecnológico, um mundo que tem como substrato, como base, o conhecimento científico que permitiu essa invasão de objetos, essa câmera que está aqui na frente, todos os objetos que toda a população tem em casa, às vezes gostando mais, gostando menos, nós temos hoje em dia que lidar com a presença da tecnologia e da ciência na nossa vida. Essa ciência não apareceu do nada, ela tem uma história, e a PUC São Paulo tem um programa de estudos pós-graduados em história da ciência, um programa já bastante consolidado, oferece o mestrado, oferece o doutorado e oferece condições para que muita gente venha aqui para São Paulo, aliás, no campus Marquês de Paranaguá, não é o campus da Monte Alegre, que todo mundo conhece a PUC da Monte Alegre, mas existe, na Marquês de Paranaguá, uma área de exatas, uma faculdade de ciências exatas e tecnologia, onde também funcionam os programas de pós-graduação em história da ciência, ensino de matemática e tecnologia da inteligência, todas as áreas, de certa forma, interdisciplinares, que a PUC São Paulo, numa atitude bastante avançada, tem sido pioneira, o nosso programa de história da ciência, talvez tenha sido o primeiro na América Latina, hoje em dia, depois de quase duas décadas, várias outras instituições também compartilham conosco essas pesquisas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que já é frequentadora aqui do nosso programa, a professora Carla Bromberg, uma professora que fez o seu doutoramento conosco aqui na PUC, ela vem da área de música, a história da ciência tem pesquisadores oriundos de todas as disciplinas, do jornalismo à música, do direito à matemática, da literatura à física, da biologia à química, enfim, é um leque muito vasto de pesquisas, de áreas de pesquisas, e a Carla veio justamente de uma área que todos nós, principalmente brasileiros, apreciamos muito, que é a música, mas que fez então esse entrelaçamento entre a história da ciência e a história da música. Carla, muito bem-vinda ao Nova Estela mais uma vez. Você agora é uma pós-doc, para quem não conhece, a gente não termina com o doutoramento na nossa carreira, a carreira do pesquisador, do professor universitário que se dedica com afinco aos estudos, ela não termina nunca. Ela começa quando a criança nasce e vai até a hora que o pesquisador se despede. E a Carla já está no seu pós-doutorado aqui com uma bolsa FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado de São Paulo, que é uma grande parceira do nosso programa e de várias áreas de pesquisa no Estado de São Paulo. Então, eu queria te dar as boas-vindas e que você nos contasse um pouco das pesquisas novas que você agora, como uma pós-doc, tem realizado aqui conosco, com contato, com certeza, com instituições no exterior. Que você nos contasse um pouco que área que você está mexendo, que descobertas interessantes você tem para nos apresentar. Obrigada pelo convite para vir ao programa. Parabéns pelo programa. A gente continua sempre estudando, não é? E agora a gente está numa fase dentro do CESIMA, do Centro de Pesquisa. Eu estou trabalhando em conjunto com o professor que também é historiador da matemática. E a gente está trabalhando, nesse momento, com uma documentação que mexe com instrumentos. A gente fala em instrumentos, a gente fala, mas que tipo de instrumento, não é? Que pode ser entre um músico e um matemático. Então, é um instrumento musical com um instrumento de matemática? Não e sim. Então, da documentação que a gente levanta, a gente percebe que tratados práticos de matemática, onde a gente tem noções e conceitos de medidas, de escritos, tabelas de medidas, tabelas de classificações de conceitos, o que são números, o que são razões, o que eu posso usar para medir uma distância, como eu quantifico alguma coisa, como é que eu faço quando eu encontro uma torre, eu quero medi-la, enfim. Todos esses problemas que tinham de ordem prática aparecem retratados nesses documentos. E aí a gente vê que muitas dessas perguntas e das discussões sobre esses conceitos aparecem tanto em escritos, que veriam da área de música, como da área de matemática. Então, a gente está levantando essa documentação e já está criando algumas maneiras de tornar esse material bastante interessante para as duas áreas. E voltando ao que você tinha introduzido, mas você ainda não nos mostrou. E esses instrumentos, finalmente? O que são os instrumentos do ponto de vista? Porque instrumentos, a gente pensa, como você falou, podem ser instrumentos de medida, quer dizer, uma torre tem que ser... Até hoje a gente anda pela rua, vê o pessoal medindo os prédios, tem todo um aparato matemático que deve ter sido, inclusive, bastante desenvolvido. O período que você está é o período do século XVI. XVI, isso. XVI, 1500 a 1600, um período fundamental, quando a gente fala da ciência moderna, ela tem uma raiz incrivelmente... que se aprofunda nesse período, um período onde a Europa sofre transformações muito profundas, quer dizer, o Brasil está recém-descoberto, quer dizer, o planeta mudou de tamanho, começou a ficar maior, para depois ficar menor, depois globalizar e ficar tudo junto. Mas, quer dizer, eu acho que é um período de profunda transformação e o conhecimento, que é o nosso foco, ele está sofrendo... Inclusive, é interessante o que você estava dizendo, quer dizer, há uma mudança na própria estruturação do conhecimento, dos currículos, dos locais onde o conhecimento acontece. Conta para nós um pouco dessa parte. Vamos voltar, então, primeiro ao teu dos instrumentos. O que são os instrumentos que aparecem nesses documentos? Varia desde as discussões sobre os conceitos, então, o que é distância? Aí, às vezes, você tem explicações filosóficas, de ordem filosófica, às vezes você tem, literalmente, um desenho, onde se mostra que uma distância pode ser medida com uma régua ou com algum outro instrumento que faça uma mensuração, que faça uma medida. A gente tem mesolábios, tem uma série de instrumentos... Mesolábios, então, explica para tudo. Bom, vão aparecer uma série de instrumentos, às vezes, desenhados, e que agora você me explica, e que, às vezes, não são explicados pelo autor. Ele não diz como funciona o instrumento, mas ele diz que, por exemplo, a distância de uma sombra, a gente mede com este instrumento. Uma distância menor se mediria com o segundo instrumento. Então, eles vão mostrando, vamos dizer assim, a gama de instrumentos que eles têm. São instrumentos, como vocês veem, de ordem puramente matemática, não é? Mas que vêm do mundo prático da matemática. Então, esses tratados, normalmente, estão escritos em italiano. No caso, a gente estuda mais a Renascença Italiana. Eles estão escritos em italiano. Eles não estão dentro do âmbito do corpo textual da universidade. Eles estão fora. Então, eles vão aparecer nas academias. Eles aparecem, muitas vezes, em forma de manuais, como são os manuais das escolas de ábaco. Então, quando a gente pensa nos instrumentos da matemática, a gente consegue localizar onde eles estariam sendo produzidos. E, compensação, esses manuais e esses tratados são utilizados também por músicos nessa mesma época, mas que, por sua vez, não tinham tão claramente um ambiente social onde eles se organizassem. Eles ou pertenciam diretamente às universidades ou pertenciam... Os músicos. Os músicos. Aos grupos que trabalhavam com música dentro das instituições da igreja. Fosse numa catedral, fosse numa escola, mas, enfim, que pertenciam às instituições religiosas. Então, a gente tem a ideia desse intercâmbio entre matemáticos e músicos através desses tratados que não são acadêmicos, mas que rodavam, tinham várias vezes sido reimpressos e editados e que são citados por inúmeros estudiosos, tanto da área de matemática quanto da área de música. Essa pincelada que você deu em relação a estudos na igreja, interessante, nós já tivemos aqui no programa Nova Estela muitos convidados, que, obviamente, eram áreas de especialidade deles, que mostraram para nós, até com uma certa surpresa, a importância até para Galileu, Galilei e outros tantos nomes famosos, uma série de estudos dos jesuítas, por exemplo, que, na verdade, ao contrário do que a gente passou a acreditar, que a igreja teria sido, o Galileu foi condenado pela Inquisição, porque a Terra se move, a Terra não se move, e até o nosso Nova Estela vem dessa época, quando o Chico Brahe descobre que tem uma estrela nova no céu, de certa forma, isso não era muito aceitável, porque o céu era eterno, era um lugar onde nada se modificaria. Então, é claro, a gente tem uma mudança de visão muito profunda, e como é que você insere? Quer dizer, você também tem encontrado, então, na verdade, os estudos que você faz, mesmo em história da matemática, com fronteiras em história da música, também nos levam a detectar, é mais um case, mais um exemplo, onde a gente vai descobrir que as instituições de ordem religiosa também participavam da produção do conhecimento, interagiam com os novos saberes. Ela sim participava. No caso da música, a gente tem muito restrito o papel, e muito claro, o papel do músico, que é tido como músico prático, diferenciado do músico teórico nessa época. E dentro da tradição literária, a gente vai ver que a maior parte dos teóricos músicos pertenciam a essas instituições religiosas, e matematicamente e filosoficamente, eles acabavam adquirindo uma tendência filosófica, que ligava a música claramente à aritmética, e aí no século XVI, as escritos neoplatônicos. Então, a gente tem, quer dizer, dentro da música, vamos dizer assim, que pertencer a uma instituição religiosa tinha a ver com certo direcionamento também de qual documento você iria ler, a qual tradição você pertencia. E os músicos práticos eram pessoas que muitas vezes tinham acesso a documentos que eram rejeitados ou que não eram tidos como importantes, nem pela academia, nem pela instituição religiosa, e assim acabavam desenvolvendo novas ideias e novas propostas para resolver, para a solução desses problemas que existiam, de uma maneira bastante diversa das que existiam nas instituições religiosas. Esse neoplatonismo que você citou também é um tema que a gente já abordou muitas vezes aqui no programa. É bastante recorrente, quer dizer, é interessante, é um período onde, ainda mais no seu caso, porque a gente já abordou o neoplatonismo em relação à importância que a matemática, que a concepção matemática da natureza já existia em épocas antigas na concepção platônica. Platão, que todo mundo tem, às vezes, uma ideia... Ou tem alguma ideia. É, alguma ideia. Às vezes, uma ideia. Até eu percebo, dando aula, alunos que vão chegando para o mestrado, aquela ideia do mundo das ideias, o mundo dos triângulos. Quer dizer, a concepção da natureza composta de triângulos ou decomposta em triângulos, as pessoas... Existe, assim, um conhecimento mais popular que associa a Platão. Então, poderia decompor tudo que existe no mundo em triângulos e depois recompor. Então, o mundo... Aconteceriam os processos a partir de transformações geométricas. Teria uma essência geométrica, uma essência ideal, uma essência platônica. E, ao mesmo tempo, no teu caso, não é interessante, porque esse é o lado da supremacia do geométrico, do numérico, do matemático, seja aritmético, seja... Mas, ao mesmo tempo, como a professora Carla estuda, também tem um outro aspecto que nos lembra também Platão, que é a música. Até porque, vamos dizer assim, um dos expoentes anteriores a Platão, que tem, hoje em dia, dá para se fazer até um estudo de diálogo com Platão, é Pitágoras, que tem toda uma relação, além do número, com a música. Então, você acha que esses elementos todos aparecem nesse período do ponto de vista filosófico, influenciando o contexto? Aparecem, aparecem. A gente vai ter tanta ideia, a gente vai ter pensamentos platônicos e essa documentação neoplatônica, não é? Na verdade, ao lado de uma reafirmação ou de uma contradição também dos escritos de Aristóteles. Em música, na verdade, a gente vai ver que é a área que se desenvolve, ou seja, não é uma boa palavra, mas, enfim, a área que consegue avançar na música, quer dizer, os teóricos que conseguem tirar a música do buraco em que ela estava, que não conseguia solucionar os seus próprios problemas, são aqueles que, na verdade, não serão contra Aristóteles, mas sim a favor. Mas, bom, esse é um problema à parte ali. Não, é interessante. Mas, como eles vão fazer isso? Porque eles vão ser contra Pitágoras. Na verdade, eles estão indo contra o conceito fundamental da música cujo embasamento é pitagórico por excelência. Pitágoras dizia que a música era fundamentada no número e nas relações de proporções. E existe a evidência clara já no século XVI de que essa teoria pitagórica não consegue dar conta de todo o desenvolvimento que existiu dentro dos sistemas de conhecimento musicais, desde formação de escalas até afinação de instrumentos. Então, na verdade, é esse movimento contra o pensamento pitagórico que vai fazer com que a música avance nessa época. Qual é o conceito que vai ser desenvolvido a partir de então? É, o fundamento... Ao contrário do que a gente sabe hoje, quando as pessoas falam de música, elas pensam no som. A música era baseada na noção de número. O conceito de número era o conceito básico musical. Não sonoro, mas numérico. E Pitágoras defendia que tudo podia ser, né? Quase o mundo era materializado em números e assim também era a música. Ele não presta atenção na parte fenomenológica. O fenômeno acústico, na verdade, é uma das qualidades posteriores da música. Ela é fundamentada em número, é através da noção de proporção, você estabelecer razões para explicar o que são as notas musicais e as distâncias musicais. Era assim que eles falavam, né? A noção de intervalo musical que a gente hoje em dia falaria da nota do à nota mi, que é o intervalo de terça, e a gente pensa na hora no som. Na época, eles pensavam em duas relações de razões. Eles sabiam que o efeito era sonoro, mas como se escrevia, como se notava e como se discutia esse conceito era de forma matemática. E, Carla, seria legal você, até para o nosso telespectador que não conhece ainda o nosso centro de pesquisa, né? Você dá uma ideia para nós qual a documentação que você está usando, né? De onde ela vem, como é que ela chega? Então, dentro do CESIMA, que é o centro, não é? De História da Ciência. Centro Simão Matias. de História da Ciência. A gente já existe, na verdade, uma coleção enorme de muitos títulos que foram trazidos por pesquisadores do nosso centro e por pesquisadores visitantes que vêm de fora, por intercâmbios entre bibliotecas, através também de sistemas de compra, com a ajuda das agências de fomento daqui. Da própria FAPESP. Da própria FAPESP. O teu trabalho está dentro do temático? Está. Está dentro de um temático do CESIMA. Nem todo mundo já conhece o que é um temático e... Você sabe? Você quer que eu explique isso? Pode explicar. Não, pode explicar você. O temático, para quem não conhece, quer dizer, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado de São Paulo, ela é bastante pioneira em várias ações de apoio à pesquisa, né? que todo mundo se tornou mais conhecido do grande público, até pela televisão, pelos jornais, foi o projeto Genoma, né? Projeto que estuda aí... Mapeamento genético. Mapeando os códigos genéticos, né? E a FAPESP conseguiu organizar um consórcio, né? De várias instituições trabalhando junto. E uma das outras modalidades de trabalho da FAPESP, e que a PUC se beneficia através do nosso programa da História da Ciência, é através do temático, né? O temático é quando você tem uma problemática científica que é aprovada pelos conselhos, os referidos da FAPESP, em bloco, né? O que significa alguns anos de apoio financeiro, seja através de pessoal, né? Aquela é uma pós-doc dentro desse temático, o que permite que ela faça os seus estudos, que ela possa viajar para o exterior, que ela possa adquirir materiais específicos para pesquisar dela, e outros ela possa convidar professores do exterior para virem para São Paulo, né? Passarem algum tempo conosco aqui na PUC, e essa interação vai engrandecer as metodologias, os materiais, né? Que nós temos para estudar a História da Ciência. Então, nós temos um temático bastante amplo, né? Que trabalha esse período, né? Século XVI, século XVII, né? focado em concepções da matéria, né? Da nossa... das várias abordagens da natureza, né? Da filosofia natural, como você já mencionou para nós. Então, a Carla se insere nesse temático. É isso. Isso, é. Mais na parte da classificação das ciências. Como é que isso leva à classificação das ciências? Porque isso é um elemento muito importante nesse período. E na própria formação, origem da ciência moderna, ela ter conseguido criar os seus... as suas áreas de atuação. Isso. Na verdade, aí a gente tem nesse século, a gente ainda tem uma grande interação entre essas ciências sem necessariamente aquele logotipo de que esta disciplina é uma área científica, esta disciplina pertence às artes. Então, a gente tem uma documentação muito rica, porque eles não estão muito preocupados em discernir ou classificar um determinado conhecimento como artístico ou como científico, no entender de hoje. Então, as discussões estão basicamente sobre conceitos, sobre problemas práticos da época e sobre críticas a obras de uma tradição literária que às vezes era já tão antiga e tão tradicional que as pessoas ficavam naquela ideia de comentar e ainda utilizar essas obras por causa da própria legitimação dos seus autores. Mas, em contrapartida, já experimentavam e já viam coisas de ordem prática que faziam bastante diferença na nova concepção de como eles podiam organizar esses conhecimentos. E, em termos de autores, tem alguns nomes para destacar? Porque eu me lembro que, para o seu doutoramento, você teve um foco grande que era o pai do Galileu, o Vincenzo Galilei. Isso. No doutoramento em si era o Vincenzo Galilei porque ele tratava desse problema, quer dizer, o que é o conceito, qual é o objeto básico da música e aí era uma interação, era uma crítica a esse pensamento pitagórico e, na verdade, ele propunha uma mudança do conceito que antes era numérico para o conceito sonoro, acústico. Então, ele aí faria uma ponte para discussões de conceitos que levariam ao que vai ser a acústica do final do 17. Quer dizer que o gene da inovação venha firme nessa família. É, parece que... Era um corajoso. Que é genético, né? Que é genético, né? Mas, e agora a gente está trabalhando em interação com historiadores da matemática, mas com essa documentação que traz todo esse conhecimento das áreas práticas e das matemáticas práticas, força aritmética prática ou geometria prática, junto com esses músicos que tinham problemas tanto de fabricação de instrumentos musicais quanto em organizar os sistemas musicais como os sistemas de afinação que existiam vários, né? Não é como hoje em dia que a gente tem um sistema que prevalece, né? Quando vocês vão a orquestra ou vêm em um grupo existe só um sistema de afinação que é o tempero o tempero total que a gente chama. Então, você tem uma escalinha de dor a dor por exemplo e a distância entre todas essas notas é igualzinha. A gente tem sempre uma mesma parte entre uma nota e outra. Então, a gente tem 12 semitons iguais a gente tem uma escala de 7 notas que repete na oitava e todos os instrumentos são passíveis de ser afinados assim. No século XVI isso não acontecia. Então, a gente tinha no mínimo quatro sistemas de afinação e eles mudavam muito entre as famílias de instrumentos. Então, além de mudar entre as famílias de instrumentos mudavam também de região porque fazia diferença se você tinha um instrumento feito na Itália ou um outro num país frio nórdico ou um outro já no leste europeu. Então, a gente tem uma troca de informações aí de novo sobre matéria sobre como é que o comportamento da matéria se dava se ele influenciava ou não no som como ele influenciava onde se conhecia onde se conseguia esses materiais então, toda essa informação entra dentro dos tratados ou de escritos de documentos dos músicos e por sua vez você necessita da noção de distância de medida para construir os instrumentos e aí eles trocam figurinhas com os matemáticos. A Carla realmente é é complexo e interessantíssimo a gente está num momento onde a ciência está se transformando onde a música está se transformando onde os instrumentos estão se transformando e agora no final o mais interessante eu nunca tinha pensado nisso onde a maneira de afinar os instrumentos está se transformando realmente talvez seja bom a gente estudar esses períodos bem de mudança para a gente voltar para o nosso presente onde hoje em dia novamente a gente vive grande transformação na forma como as coisas acontecem e talvez vários conceitos que a gente tenha hoje daqui a um tempo os historiadores da ciência vão como a professora Carla estudar e ver as dificuldades e os registros que ficaram desses momentos tão turbulentes no bom sentido porque isso foi muito profícuo muita coisa se entendeu e se produziu eu queria agradecer muito o programa Nova Estela vai chegando a mais uma entrevista esperando como sempre como toda semana que o diálogo o debate sobre as origens da ciência moderna acabem propiciando uma compreensão mais profunda mais complexa como a gente viu hoje aqui na história da matemática e da música da ciência que a gente vive da ciência que nos permeia nosso cotidiano nossa vida então até inspirado no Nova Estela quando se viu uma estrela nova lá no céu que a gente possa novamente ter novas estrelas novas luzes aparecendo para que a gente tenha novas ideias novas compreensões e consigamos mais para frente descobrir importantes contribuições para a história da ciência do futuro do futuro do futuro do futuro do futuro Tchau, tchau. Tchau.